Música E aí galerinha do Siloto Atômica! E aí galera, como é que tá? Tudo bem? Mais uns curtas aí pra vocês aí, hein? Sim! E a gente aproveitando e se divertindo Vamos convidando vocês também para fazer parte do nosso canal Se inscreva e deixe seu like aí galera! Quer não é inscrito? Aproveita e se inscreve lá no nosso canal Tá bem legal! Aproveitando que a gente tá dando um rolezinho Você conhece a piada do viajante? Não! Quando ele voltar ele corta Esse aí vai lá! Essa menina solta vai ter que superar Nossa! Mas tá muito molhado! E aí filhada? Ah, oi pai! Tinha uma ideia! Pai, torce pra mim! Torcei pra você? Sim! Vai Safira, vai Safira, vai Safira Tá bom! Tá bom! Tá na hora da minha vitamina! Vitamina é bom! E ainda mais galerinha Faz muito bem pra saúde! Exatamente! Pai! O que você tá falando Antes de beber É para agitar Agitar antes de beber? Vamos lá? Vamos! Agora acho que já tá A gente já pode beber Exato! Vamos lá! Vamos lá! Ei, Chico! É verdade que eu tirei o pão do gato? Não, não acredito nisso! Oi, Doutor Cachuto! Tudo bem? Oi, Princesa Safira! Tudo bem e você? Ah, eu tô ótimo, senhor! Tudo bem! É... Tem que fazer o retorno, né? Pra ver como é que tá A situação da gargantinha, né? Cabe a boca aqui pra mim ver Ah, sim! Dá uma tosseguinha pra mim ver Hum... Parece que essa tosse está melhor Que bom! Eu pratiquei a noite toda! Galera! Ei, galera! Como é que tá? Ainda estamos no rolê ainda, hein? Pai! Diga! O senhor sabe por que As duas batatas foram ao circo? Pra ficar embatatadas? Porque uma era batati E a outra era batata Onde é a moça? Com licença? Ah, pois não! Tudo bem? Não muito É que eu queria saber Se eu posso tomar esse remédio Com diarreia Não é que eu tiver Mas não é melhor tomar com água? Eita! Filho, 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 filho Ai, pai, 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 pai Acaba de ser picado Cobra? Não Foi de graça mesmo Ai, pai, pai Oi, gente! Tão gostando dos curtas? Tá bem legal, né? Então Já deixe o seu like E se inscreve aqui no canal Que esses vídeos estão muito legais pra vocês Beijo! Beijo! Oi, pai, tudo bem? E aí, filha, tudo? O que você toma? Eu tomo café A Cláudia leite Eu tomo gelato Clarke quente E aí, galera! Tudo bem com vocês? Tão gostando dos curtas? Verdade Pai, que flores lindas Linda mesmo Falar em flor O senhor sabe O que é um monte de pontinhos coloridos No jardim? Nem imagino O que é? É os flowers rangers Nossa, como você tá ferido O que que te trouxe até aqui? Foi uma ambulância Olha a espreguesia Olha a espreguesia Olha a camiseta É só 10 reais Duas é 20 E na promoção Três é 30 É só chegar É só chegar Vamos lá Camisa pro papai Pra mamãe Vamos lá Oi, moça Tudo bem? E aí, mocinha Beleza? Como é que tá? Vai levar uma camisetinha hoje? Sim, eu quero levar uma camiseta De personalidade Personalidade? Pode ser do grande? Não Pequena Se você está se sentindo sozinho Abandonado Achando que ninguém Liga pra você Atrás de uma conta Você vai ver Vai dar certo E aí, mocinha Beleza? E aí, tudo bem? Taca aí O que você vai querer hoje? Ah, me vê um lá menor pra mim? Não tenho Ah, então pode ser um remédio mesmo Aqui Ah, então pode ser um remédio mesmo Nossa, mas você está tomando esse suco devagar, né? É porque é mais suculento E aí, galera? O rolê não para Não para mesmo, gente Estamos de volta porque a Princesa Safira tem uma piada pra nos contar Conta pra gente, Princesa Safira Tá bom Vocês sabem a diferença da bicicleta para o vaso sanitário? Da bicicleta para o vaso sanitário? Alguém sabe? Diga pra gente Qual que é? É Que a bicicleta Você senta pra correr E o vaso Você corre pra sentar Legal, legal Vamos correndo então Que eu acho que já está na hora Eu também acho Tchau Tchau Que lezura, né? Olha só Pouco peixe Olha só Pouco peixe Pouco apelando Nossa, pouco peixe Mas eu perdi uma sardinha Sardinha? Mas sardinha No rio? Ah, então acho que eu peguei uma bota, né? É, deve ser uma bota Eu tava aqui me lembrando, né, de uma música, aquela uma que é gato com minhoca, você ouviu? Gato com minhoca? E aí? Não, deve ser legal. É, aquela assim, gato igual minhoca, 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 gato igual minhoca, gato igual minhoca. Eu toca direto na rádio, gosta demais, gosta demais, mas só tem inglês, sabe inglês? Hum, inglês. Tem aquela também do papel, acabou o papel. Hum, eu já fiz o papel do papel. Você lembra? Lembro. É aquela assim, acabou o papel, aí, 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 acabou o papel. Essa é legal, né? Muito legal. Eu comecei que ele vai no banheiro, aí, acabou o papel. Hum, hum, começa a tampar. É uma mosquiteira, não é, pai? Nossa. Mosquitão pra tudo quanto a alada. Pai, para aí, tem um mosquitão, é. Oi? Ai, você doeu? Tem um bata de mosquitão. Vai, viu, senhor? Brigadeiro. Pai. Oi? Você sabe como se chama mosquito lá na cidade de Queixo do Goiabada? Como é que chama mosquito? Lá na cidade de Queixo do Goiabada? É. Mosquitito? Não, pai, não, pai. Então não sei, então não sei. Lá você nem precisa chamar que ele já vem. Hã? Que é? Que é? Que boa essa. Pegar mesmo. Nossa, mas de repente me bateu uma fome. Ai, eu também. Você também? Também. Ai, pior que eu só trouxe uma banana. Uma? Uma só. E nem enche a barriga. Então, uma banana para nós dois comer, mesmo que reparta ela, é pouco, né? Para comer nem enche. Então, o que você sugere? Olha, já sei. O que é? Vamos fazer assim, uma competição. Quem contar a maior mentira fica com a banana para comer. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Eu vou começar, então. É... Ah, uma vez eu peguei um peixe com mais de 3 metros. Eu tive que entrar dentro do rio para poder brigar com ele, pegar ele no braço. Tinha que chamar mais de 20 pessoas para carregar ele. E ele ficou lá na geladeira guardado para alimentar mais de 30 pessoas por um mês. Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Sua vez? Pai. Quanto? Mas eu nunca menti. Nunca mentiu? Não. Que pouca banana. Obrigado. E aí filhão? Como é que está? Meu pai, tudo bem? Onde você está indo? Eu estou indo jogar tênis. Quer ir comigo? Oh, demorou. Eu vou lá colocar minha viseira e a gente vai se encontrar para jogar. Tá bom. Tá. Vamos lá. Eu te espero logo. Vamos começar a partida do stand e eu vou ganhar porque eu sou profissional. Preparem as saquetes. Quem acha que vocês vão ganhar? que eu vou ganhar para jogar? Então eu vou ganhar e eu não sou fofinha. vyão E aí ia lá. Gostaram? Gostaram? Que fedor, gente. Que joar. Obrigado, hein, pela participação. Obrigado por assistir até o fim. Valeu mesmo. E muito obrigada pelo presente de vocês. Tchau, gente. Beijão para todos. Atenção. O Ministério da Saúde informa. Sorrir faz bem para o coração. Aproveita e já se inscreve se não for inscrito. Obrigado por assistir até o final. Valeu, chuletinhas. E até a próxima.